Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Como é que foi essa parceria firmada com a Marisa e espero que vocês gostem dessa nova etapa do nosso trabalho. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez, muitos de vocês já me conhecem do grupo do BDM, mas nossos projetos vão muito além. Então eu queria introduzir a Marisa, que vai ser uma outra parceira nossa, muito importante, para levar o conhecimento para todos. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. A Marisa, ela trabalha como intérprete de Libras há 42 anos. Ela atuou como intérprete de Libras e multiplicador em serviços voluntários, no atendimento à comunidade surda do Brasil. Ela é filha de surdos e adquiriu a Libras como primeira língua, aprendendo tardiamente o português. Então eu senti uma necessidade muito forte em começar essa parceria, principalmente para aqueles que não ouvem. Então eu falei com o Rafael, procurei a Marisa, achei ela e convidei para fazer parte do canal do Rafa. Então estamos honrados a abrir as portas para todos que precisam do acesso à informação. Então é com muito prazer que a gente convida a Marisa agora para falar um pouquinho com a gente, né Rafa? É isso aí, Júlia. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência. Nós estamos aqui buscando conhecimento, propagando as informações, buscando nossa evolução, e às vezes esquecemos que existe uma comunidade, um grupo de pessoas que também precisa ter o conhecimento. Quantos de nós conhecem um surdo? E nós paramos para pensar que essa pessoa pode também estar despertando, querendo ter uma caminhada, uma busca de conhecimento para se libertar desse sistema que nos limita. Imagine, já vivem numa limitação, não conseguem escutar, mas eles também têm o direito de buscar o conhecimento e fazer a diferença no mundo. Então estamos agora lançando o canal Rafael Hungria em Libras. Todo mundo vai conhecer o canal, vai se inscrever, e é isso, né Júlia? Esperamos vocês lá. Será que a Marisa já chegou para conversar com a gente? Olá Marisa, seja bem-vinda. Eu e a Júlia temos enorme satisfação de iniciar esse trabalho com você e com todos os nossos amigos e parceiros que estão em busca do conhecimento. Somos todos um, estamos abrindo as portas para toda a comunidade de surdos do Brasil e do mundo. Estamos abrindo agora o canal Rafael Hungria em Libras e a gente gostaria que você contasse um pouco como é que você chegou a essa ideia. Obrigada Rafael, Júlia, boa noite a todos. Estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês, sendo mais um a somar desse trabalho tão especial, não sei nem como dizer. É muito especial, acho que é o melhor dos trabalhos, a melhor das oportunidades, né? Poder servir, entender por que estamos aqui, o que a gente tem que fazer. A Júlia me contactou, eu sou filha de surdos, tenho 56 anos de idade, há mais de 40 anos, exatamente 42 anos de trabalho como intérprete de Libras. Pelo fato de eu ser filha de surdos, isso me proporcionou a fluência na língua de sinais, a Libras, língua brasileira de sinais. Então eu fiz isso, vejo nisso um chamado para a minha vida. Desde os 14 anos de idade que eu comecei a atender a comunidade surda, passei a me dedicar e assim fui evoluindo, fui melhorando no conhecimento da língua de sinais. E a questão de eu estar aqui é pelo fato de descobrir a verdade para mim, a verdade que dá que tanto pesquisa e tem difundido, mostrado das pessoas, chegou a mim, graças a Deus. E aí não dá para ficar quieta, não dá para eu esconder isso ou não aproveitar a oportunidade de dividir isso com os surdos. Porque quem do grupo de vocês já está fazendo isso? Não tem ninguém. Então, gente, não tem ninguém. Como é que os surdos vão ouvir isso aí? Ouvir, é engraçado os surdos ouvir, mas os surdos ouvem pelos olhos, eles falam pelas mãos e ouvem com os olhos. Então alguém tem que falar e eu estou aqui para isso. Agradecida pela oportunidade e nesse trabalho que a gente vai iniciar, né, Rafael? De estar passando para os surdos o que você traz para todos nós. A minha missão aqui, eu vejo assim, de ser o canal de comunicação para que se chegue aos surdos o conhecimento. Que tanto o Bilo pede para a gente correr atrás, né? Com certeza, Marisa. Isso é muito importante para todos terem acesso ao conhecimento. A gente tem que levar tudo isso que dá, que ela difunde para o mundo. Sim, Júlia, é muito importante o acesso à informação para toda a comunidade de surdos no Brasil. De certa forma, as pessoas não dão tanto valor a essa comunidade como deveriam. E nós, em Dakila, precisamos levar a informação para todos. Incluir a todos. Até o canal trata da unificação. Então é muito importante essa parceria. Realmente, nós vamos abrangir aí um grupo que, com certeza, também está em busca de conhecimento e quer a verdade, assim como todos nós. E todos somos iguais, né? Não existem diferenças. Então é uma honra realmente estar com a comunidade surda no Brasil, participando aqui dessa busca de informações e que eles possam também propagar todo o conhecimento para as pessoas que convivem com elas, né? O mais antigo censo, o censo de uns 12, 13 anos atrás, já mostrava serem 24, quase 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Só de surdos, mais de 10 milhões. É muita gente. E gente com sede de verdade também. Eu já conversei com alguns surdos. Tenho falado do que eu tenho aprendido com você, Rafael. E eles ficam maravilhados. E em tão pouco que eu já fiz, eu vejo, assim, um retorno emocionante até. Tem uma amiga, a Karen, que falou sobre um pouco da vida dela. Eu fiquei... Gente, eu só falei um pouquinho. E despertou nela, assim, meu Deus, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Outro surdo também, de Brasília, o Divino, colocou o parecer dele. Eu fiquei encantada de ver, gente. E eu comecei a passar para eles as coisas que eu venho aprendendo. Pego os vídeos do Rafael, porque tem legenda, já é algum acesso, apesar de que os surdos não têm o português como segunda língua. Eles necessitam da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, que é a língua materna deles. Então, eles... Eu mandava alguns vídeos, alguns deles que têm leitura labial, ou seja, um mínimo de acesso no português. Conseguiam entender alguma coisa. Apesar que a legenda vem muito erro também, dificulta um pouco. Mas, contudo, era alguma coisa. Então, eles assistiam e voltavam para mim com o retorno. Nossa, mas assisti o documentário da Terra Convexa. Eu acredito, sabe? E eu ficava assim... Gente, eu só fiz um pouquinho. E esse pouquinho alcançou pessoas que já estavam sedentas há muito tempo, sabe? E é assim que acontece. Esse apelo que você, Rafael, faz para a gente... Gente, vamos levantar da cadeira. Vamos fazer alguma coisa. Isso mexia muito comigo, né? Falei, gente, eu sei falar com esse pessoal que não ouve. Eu não posso me calar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E é prazeroso, cara. É prazeroso demais. Você vê as pessoas assim emocionadas. A Karen... A Karen é uma escritora. Ela é famosa dentro da comunidade surda. Ela contou assim... Dentro desse grupo, ela dividiu a experiência dela e a felicidade dela me fez chorar. Porque eu fiquei emocionada de ver a alegria, ela contando. Ela lembrou da mãe, que a mãe ensinava para ela algumas coisas sobre os extraterrestres. E ela lembrou daquilo tudo da mãe dela. Falou, meu Deus, que coisa boa a Marisa está fazendo agora. Eu vou estudar mais. E aí eu fico assim percebendo que um pouquinho que a gente faça surte um efeito maravilhoso. Muito bom, Marisa. E você tem uma mensagem para passar para os nossos inscritos aqui do canal? Para que todos possam ir conhecer o canal Rafael Hungria em Libras. Tenho sim, Rafael. Porque a gente pode ter a parceria de todos os amigos aqui do seu canal que te seguem, que não são surdos. Provavelmente muitos deles conhecem um surdo. Tem um surdo na família e ele, o seu seguidor, já está tocado, já entendeu. A verdade chegou para ele, ele abriu a mente. Só que ele não sabe passar. Oi, gente, estou aqui. Avisem esse pessoal que agora todo esse trabalho está sendo feito para alcançar eles também. A verdade agora não para mais. O mundo vai ser alcançado. Cada pessoa que convive com surdo... Vou fazer um pouquinho de sinais que a mão não aguenta. Cada pessoa que convive com surdos, ela recebe um sinal. É como se fosse um apelido. Então, eu sou Marisa. Tem muita Marisa no mundo. Mas essa aqui sou eu. Rafael tem um monte no mundo. Mas esse aqui é o Rafael Hungria. Quem batizou ele foi minha mãe. De olhar assim, a gente olha a característica da pessoa e ela olhou. Essa barbinha dele, que não é muito cheia. Acho que fica legal. O que você acha, Marisa? Eu falo, legal, caracteriza bem. Então, quando você for conversar com surdos... Porque uma parte dos surdos, da comunidade, já conhece o sinal do Rafael. 160 surdos já conhecem o sinal do Rafael. Daqui a pouco, 10 milhões de surdos vão estar sabendo quem é esse aqui. Esse aqui fala, essa daqui traduz. Quando você se lembrar de um surdo que você conhece, vai da sua família, uma vizinha sua tem um parente surdo, vai lá, avisa. Fala, olha, no canal do Rafael tem uma intérprete de Libras. A verdade agora não para. Vai se espalhar pelo mundo. Como o nosso parceiro das estrelas, o Bilu, dizia, apenas busquem o conhecimento. Espero que todos possam buscar o conhecimento, o acesso à informação. E que a humanidade, como um todo, possa realmente dar um grande passo rumo à sua evolução maior. E convidamos todos a se inscrever no canal, conhecer mais um pouquinho do Rafael Hungria em Libras. O link vai estar na descrição. Esperamos vocês lá. Surdos, sejam bem-vindos. E aí 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 Obrigado.